Quero fazer E na hora em que for dormir Quero fazer uma canção Pra ela, pra ela À noite em seu quarto lembrar de mim Não quero fazê-la chorar Não quero fazê-la sofrer Só quero que ela recorde O nosso amor Que a frequência da minha canção Penetre no seu coração Esteja ela onde for Quero fazer Quero fazer Uma canção Pra ela, pra ela Ouvir na hora em que for Dormir, que for dormir Quero fazer Uma canção Pra ela, pra ela À noite em seu quarto lembrar De mim Até em sonhos me ver Lembrando as palavras que disse Sei que a minha canção É de amor pra Janice É feita com sinceridade Com muita sensualidade My life é você Amor My life é você Amor Amor Quero fazer Uma canção Pra ela, pra ela Ouvir na hora em que for Dormir, que for dormir Quero fazer Quero fazer Uma canção Pra ela A noite em seu quarto lembrar De mim Quero fazer Quero fazer Uma canção Pra ela Dormir, que for dormir A noite em seu quarto Lembrar De mim Quero fazer Uma canção Pra ela Dormir, que for dormir Dormir, que for dormir Ouvir na hora em que for